A notícia é horrível, mas é verdade. Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 400 bilhões. Eu não tô aqui pra comemorar isso, muito pelo contrário, porque o cara é tão imbecil que conseguiu fazer isso. Eu tô pra lamentar o fato de um monte de seguidor desse sujeito que tá na presidência hoje tá comemorando o fato de que o Lula não vai conseguir cumprir todas as promessas de campanha dele, porque o idiota deixou um rombo fiscal. É absurdo. E o pessoal tá fazendo dancinha e comemorando esse fato, ainda mandando fazer o L. Pois é, eu faço o L sim, tá? Eu faço o L, sabe por quê? Porque no momento que a equipe de transição descobriu esse rombo de 400 bilhões, a primeira preocupação não foi com pagar juros de banco, não foi com pagar rolagem de dívida, não foi com nada disso. Foi manter os 600 reais de auxílio, mais 150 por cada criança até 6 anos de idade, pra garantir o mínimo de alimentação básica na mesa das pessoas que precisam desse auxílio pra sobreviver. Cara, a gente tava do lado certo da história.